O que é a vida? 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 Resumidamente, esta história toda, isto vem por causa do meu pai. O meu pai não teve o... Como é que eu ia dizer? Não teve... Idade suficiente para chegar ao pé destas pessoas, com esta idade fantástica e com este conhecimento que todos eles têm. Por uma questão de doença, foi interrompido um bocado a meio. Mas foi a pessoa que me deu força para fazer este trabalho. Estava um sábado de manhã, fui ao centro, estava a falar com o Pedro e de repente vi o meu pai para o céu ao fundo e olhei para ele e olhei para o centro e disse Vamo fazer um livro. E o Pedro olhou para mim e disse Sim, eu já tenho feito vários trabalhos com bebés prematuros e acho que agora é o tempo de inverter a mecolheta e trabalhar com as pessoas que estão, se calhar, a ver a areia a sair da mecolheta. Espero que o livro seja um êxito. Espero que as pessoas retratadas no livro se revejam naquilo que eu escrevi. E espero que acima de tudo sirva para que todos nós, mais velhos, mais novos, faremos todos um dia um bocadinho para pensar no sentido que queremos dar à vida, à humanidade e percebermos que o envelhecimento faz parte de todos nós, não é uma coisa dos nossos avós nem dos nossos pais. O Alexandre contactou-me, é meu colega, pensou em mim, pensou em meus colegas mais velhos, tenho colegas, rapazes e raparigas da minha idade, que têm um bocadinho. Eu sou, nesta altura, talvez o mais velho. Há um colega meu que é mais velho que é o Joaquim Rosa, mas há a Carmen Lourdes que é mais velha do que eu, mas estamos ativíssimos, ativíssimos. Acho que nunca devemos deixar de estar ativos porque é o melhor que nós temos na vida. O resto já não sabemos. Há um dia que acaba, mas até lá vamos viver a vida. Vivam a vida intensamente. Sentimentos de uma vida. E vejam todos os dias que nós cruzamos tantas pessoas e tantas vezes parece que não passam de vultos, sem rosto, sem história. Porém, outras vezes tropeçamos nessas mesmas pessoas, as de sempre, as de todos os dias e finalmente descobrimos o seu rosto e, com um pouco mais de tempo e atenção, a sua história.